Recebi agora cedo a convocação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para que eu possa assumir, a partir de amanhã, o mandato de deputado estadual e representar o povo cearense na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A minha primeira palavra é de uma imensa gratidão pelo reconhecimento aos 36.063 cearenses que confiaram o seu voto, a minha possibilidade de trabalhar, de representá-los, de fazer a defesa daquelas bandeiras e daquelas causas que dão sentido à minha militância política, à defesa da educação pública, um conjunto de pautas que compõem a minha trajetória já de cinco mandatos como vereador de Fortaleza e ainda tendo a oportunidade de assumir o mandato de deputado estadual no início do governo do governador Elmano. Eu espero poder, na Assembleia, qualificar, fortalecer o debate e a interação com a sociedade sobre as políticas que estão sendo propostas pelo governo estadual nessa nova quadra associada à boa notícia da presença do presidente Lula à frente dos destinos do nosso país. Eu quero expressar, mesmo indo para a Assembleia, na condição de suplente para um mandato temporário, eu gostaria de expressar a minha imensa gratidão pelo aprendizado compartilhado com os colegas vereadores e vereadoras ao longo desses cinco mandatos em que eu estou aqui na Câmara Municipal. Penso que quando um vereador se elege deputado estadual, se elege deputado federal, é um pouco desse patrimônio coletivo, desse acúmulo de aprendizado pelo convívio, pela generosidade da escuta e, às vezes, pela necessária agressividade da defesa dos nossos princípios, dos nossos valores e das nossas ideias. É esse patrimônio que vai junto comigo para a Assembleia Legislativa.